A pegada do programa Meu TDAH, ele visa entrar justamente numa lacuna que foi percebida através de conversas com várias mães e pais de crianças com TDAH, mais de 1.500 mães que a gente conversou, que tinham as mesmas dificuldades que mesmo as pessoas que buscavam tratamento, elas não estavam conseguindo superar. E quais seriam essas dificuldades? Por exemplo, você tem a criança, a partir dos 6 anos de idade, idade escolar, que é quando geralmente percebe-se o TDAH na criança, os pais são chamados na escola, e aí você leva para o especialista, para o neurologista, o psiquiatra, o neurologista infantil, e depois você faz um procedimento de exames para chegar no diagnóstico, passa por fono, por psicólogo, psicopedagogo, até fechar o diagnóstico, geralmente o TDAH com alguma comorbidade, como é comum acontecer. E aí o que acontece? Geralmente o médico prescreve ali algumas orientações, como se fosse uma espécie de cartilha, orientações para ajudar aquela criança naquela situação onde você vai tentar aplicar aquilo na escola, vai tentar aplicar aquilo dentro de casa, junto também com as orientações dos profissionais. Só que muitas mães, mesmo seguindo todas essas orientações, elas estavam sentindo algumas dificuldades, e essas dificuldades elas se repetiam. E é aí que entra o programa Meu TDAH. Ele é um programa complementar ao tratamento do seu filho com TDAH, dessa criança que já está em tratamento e diagnosticada. Um exemplo simples que a gente pode citar é a respeito do você sentar na primeira fileira. Muitos médicos, a maioria dos médicos, psicólogos, falam, a criança tem que sentar na primeira fileira para ela não se distrair. Sentar na primeira fileira e ir longe da janela. Ok, isso aí realmente é um procedimento bastante utilizado. Só que muitas vezes isso não é suficiente para fazer a criança se engajar, para fazer a criança copiar do quadro, por exemplo. Por que mesmo sentando na frente ela não está conseguindo? O que está faltando nisso daí? Muitas vezes esse problema perdura na família porque a necessidade da criança específica não está sendo observada. E os pais não sabem como agir. E aí começa um ciclo de briga, de confusões dentro de casa. Se for citar esse exemplo de você sentar na frente do quadro, Às vezes a criança se sente muito frustrada por estar nessa condição. E isso é desestimulante para ela. Por mais que ela esteja na frente, para que ela não perca o foco. Mas, por exemplo, ela se sente um pouco isolada porque além dela ter essa condição que já meio que prende ela a ficar na frente, ela pensa assim, poxa, os meus colegas estão lá atrás. Então assim, eu já estou sendo, já estou ficando, já estou tendo dificuldade de ter as minhas questões sociais, relacionamento, porque eu estou longe dos meus colegas, por exemplo. E aí você cria, a criança vai criando frustrações dentro da cabeça dela. E essas frustrações vão minando os esforços de você tentar tratar o TDAH. Então o programa, ele entra justamente nessa parte. Os pais que participarem do programa vão aprender a identificar essas necessidades da criança. E identificando as necessidades da criança, vai aprender como agir para superar essas necessidades, atender essas necessidades. Vai causar um maior engajamento nessa criança, que ela vai conseguir lentamente superar as suas dificuldades naturais por conta do TDAH. O curso, ele vai ter as aulas gravadas e um acompanhamento próximo entre dois meses e meio a três meses. Nesse período de dois meses e meio a três meses, vocês terão encontros com, quatro encontros comigo, tá? Para tirar perguntas e respostas a respeito dos módulos e como você aplicar as coisas dentro de casa. Vai também ter três encontros com o doutor Clay Brits, da Neuro Saber. Três encontros de perguntas e respostas, tá? E também dois encontros com a psicóloga Gabriela Parpinelli, que é analista do comportamento, a responsável técnica do curso, uma grande palestrante, que ela vai dar dicas incríveis para você conseguir conduzir situações específicas dentro da sua casa. Então as dificuldades que você está tendo com o seu filho, por que você está aplicando aquilo que o médico está passando, que a psicóloga está passando e porventura não está dando certo? O que está faltando ali para funcionar? Qual é a chave que tem que gerar para aquilo funcionar? Tudo isso você vai descobrir, você vai aprender dentro do curso. Ok? Além disso também, muitos pais me procuram e falam que estão tendo dificuldades no seu relacionamento, dificuldades em casa, com seu cônjuge, etc. Por quê? Porque há um desalinhamento, um desentendimento acerca da visão que a mãe tem sobre o TDAH e que o pai tem sobre o TDAH. E essa divisão, ela é traiçoeira, porque ela realmente dificulta muito o tratamento da criança com TDAH. Então o programa vai ajudar a alinhar a visão e o pensamento acerca do TDAH entre as duas pessoas, entre os dois pais. Inclusive nós vamos ter, além do material que vocês vão receber, nós vamos ter um workshop específico para isso, para tratar a questão dos adultos, da família mesmo. Ele é todo voltado para a família, é para você se ajudar na família. Que é o workshop com a Marcília Andrade, que vai tratar do tema Constelação Familiar. Esse foi sucesso na turma anterior, do programa Meu TDAH, que realmente mudou muito a forma, tinha muitos casais que estavam tendo conflitos, esses conflitos foram resolvidos na sua grande maioria, atenuados, resolvidos, e os pais conseguiram ter paz, conseguiram entender onde estava aquela falha, que às vezes era uma falha presente de comunicação, que aquilo atrapalhava a criança, atrapalhava o andamento do processo ao longo do tempo, e os pais não conseguiam ter o engajamento necessário. E conseguiram virar aquela chave, e aí sim, o progresso do tratamento, junto com o tratamento médico e o programa Meu TDAH, da criança foi acelerado, ok? Então essas questões todas são tratadas dentro do programa também. Então eu vou diminuir, eu vou diminuir não, eu vou ler aqui as perguntas de vocês a respeito do programa, ok? Disse, meu desejo é aprender para ajudar. Certo, disse, você vai aprender exatamente isso que eu estou te falando. Uma vez que você aprenda essa pegada do programa Meu TDAH, que vai te ensinar a você identificar as necessidades do seu filho de forma específica, aí sim você vai saber identificar, aplicar as ferramentas corretas, junto com as estratégias, você vai conseguir ter o seu engajamento, ok? Sim, olha só, meu filho foi, Lorena, meu filho foi diagnosticado, mas eu falo com ele. Ele ouve e não obedece. Sinto às vezes muito triste, porque falamos com ele várias vezes. Então, muitas vezes é isso, a criança não está obedecendo você, por trás de todo o mau comportamento, de todo o comportamento indesejado, tem alguma necessidade que não está sendo atendida, ok? Então o que acontece? Geralmente, quando você tem uma criança que não está ouvindo você de alguma forma, primeiro, porque ela não tem interesse naquilo, obviamente, mas é interessante também os pais saberem fazer como criar um engajamento no seu filho. Você tem que explicar, você vai saber explicar da maneira correta para ele por que aquilo é importante, e o que ele vai ganhar a realizar aquele tipo de tarefa, dentro da necessidade da criança, ou seja, dentro de algo que ela faça realmente ser engajada dentro do processo, ok? Acho muito, eu vira falando aqui, acho muito válido você passar toda a sua vivência, tem me ajudado muito, nada melhor que quem passou e quem passa para poder ensinar. Certo, eu vira, justamente o curso é todo pensado nisso. Todas essas conversas que eu tive ao longo dos anos, com mais de 500 mães, mais de 1.500 mães, serviram para tomar como base tudo aquilo que eu sei que dá certo comigo e não dá certo, que não dá certo comigo também. E na maioria dessas crianças também. Então, feito isso, feito esse estudo, é que eu consegui dar esse direcionamento também, o curso que foi... Ah, estão falando aqui comigo. O curso foi todo desenhado ao longo desse tempo, juntamente com a psicóloga Gabriela Parpinelli, que é a responsável técnica, que vai participar também de dois encontros online com a gente. Esses encontros online são o seguinte, esses encontros online, nós vamos... O curso é todo online, tá? Esses encontros online, nós vamos entrar numa sala, onde todo mundo vai poder se ver, e você vai poder realizar as suas perguntas, tirar suas dúvidas, dizer o que está dando certo, o que não está dando certo, e buscar alternativas. Então, assim, você não vai apenas tratar o seu caso, você vai tratar o caso de todas as outras mães, você vai verificar, poder observar o caso de todas as outras mães que estão passando, e aquilo pode servir para você também, que é um material muito enriquecedor. E toda essa aula, e toda essa aula, esse nosso encontro semanal online, ele vai ser gravado, e vai ser disponibilizado na área de membros, para você poder assistir quantas vezes você quiser. Ok? Então, para tirar dúvidas se você perdeu, inclusive, você pode assistir posteriormente. Cláudia, quanto irá custar o curso? Cláudia, você já cadastrou o seu e-mail na lista prioritária? Tem um linkzinho aqui nessa live, tem um linkzinho da lista prioritária, quem cadastrar o e-mail vai ter acesso ao vídeo número 4, o último vídeo do workshop vai ser disponibilizado agora à meia-noite, vai ter acesso às 23 horas desse vídeo, esse vídeo vai contar minuciosamente tudo que faz parte do programa, e vai falar do valor também, do valor do investimento, que eu não posso revelar agora, você vai ter que esperar mais algumas horas para você poder ficar sabendo, ok? Mas, de qualquer forma, o pagamento pode ser feito em boleto, pode ser feito em cartão de crédito, em dois cartões, e pode ser dividido também até 12 vezes, ok? Mais tarde vocês vão saber qual o valor, tudo bem? Deixa eu ver aqui, mais pessoas falando. Na escola não existe um tratamento diferenciado com aluno, meu filho já passou por várias escolas. Kelly, na verdade, é como se os pais não dessem educação a seu filho. Hoje ele tem 16 anos, com 9 anos ele tentou tomar medicamentos, mas teve contraindicações, deu gastrite, ok? Está falando aqui. Kelly, é importante que você continue com o tratamento com o seu médico, porque mesmo que ele tenha prescrito alguma medicação, se aquela não deu certo, de repente ele pode passar alguma alternativa. O tratar o TDAH, ele é um conjunto de procedimentos. Então, com esse conjunto de procedimentos, é que você vai ter que conseguir saber exatamente o que dá certo com o seu filho. E às vezes pode acontecer de não ser nem a primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa. que você faça. Entende? Então, lá na quarta, quinta tentativa, que você entende, pô, isso aqui é o caminho certo, isso aqui está dando resultado. Meu filho está conseguindo se engajar, ele está mais feliz, está mais confiante, está conseguindo tirar nota boa, está conseguindo estudar por conta própria por mais tempo, tá? Porque esse programa, ele exige também a participação ativa dos pais, ok? Então, assim, os pais vão aprender para poder aplicar e poder ajudar. Tudo bem, pessoal? E, sim, existem técnicas também que você vai poder passar para a escola, tá? A gente vai dar técnicas e direcionamentos para você tratar o TDAH, tanto em casa, quanto na escola. A questão comportamental, tá? É muito pegada, é muito presente a questão comportamental. A questão dos estudos também, você vai aprender a estudar com o seu filho, com o viés, com o olhar do TDAH, entendeu? Ajudá-lo nas suas principais dificuldades e assim você vai progredindo no curso, ok? Lilian, tem aquele TDAH que a criança é hiperativa, a minha é calma e tranquila, só tem dificuldade de aprender na escola, o ovo que quer. Então, Lilian, é exatamente isso. Então, assim, às vezes o próprio nome, ele cria esse estigma, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas nem sempre a hiperatividade está presente. O sintoma que ele é realmente presente é a questão da desatenção. Nós temos uma deficiência neurobiológica química presente nos neurotransmissores presentes no nosso córtex pré-frontal. Então, essa deficiência faz com que nós temos a impulsividade, um tanto fora do controle, a questão de não saber priorizar tarefas, não ter um julgamento preciso de prioridades. Se você tem duas situações, o que eu devo fazer primeiro? Tem que ver TV, tem que prestar atenção no DV, tem que prestar atenção na professora em sala ou no passarinho que está passando na janela. O senso de prioridade, ele é prejudicado por conta dessa deficiência nos neurotransmissores, ok? Então, o que acontece? Feito isso, você sabendo dessa dificuldade, você vai poder adotar ferramentas que possam ajudá-lo a engajar, a ele mesmo sentir necessidade de procurar se engajar nas suas tarefas, de procurar fazer o que necessita fazer, ok? E assim, ele vai te ouvir mais, ele vai ficar uma criança mais presente, a partir do momento que você comece a identificar exatamente qual é o ponto da sua criança onde é que ele está sentindo dificuldade, ok? Só um segundo aqui, que tem mais pessoas entrando. A Cristina Delgado perguntando aqui, você aconselha o acompanhamento de um psicólogo para ajudar a minimizar os conflitos dentro de casa? Enfrento diariamente isso com o meu filho. Sim, Cristina, o acompanhamento com o psicólogo, ele é fundamental, tá? E muitas vezes, não só para a criança, mas para os adultos também, porque os adultos, como eu te falei, tem que estar alinhados, eles têm que ter harmonia dentro de casa. Se os pais não estiverem alinhados com a visão correta a respeito do TDAH e também não tiverem uma estratégia, um acompanhamento semanal com a psicóloga para a criança e também para os pais, caso esteja não havendo harmonia em casa, esse tratamento vai ser muito mais difícil, ok? E o curso, o programa Meu TDAH, ele passa isso para os pais. Marília está perguntando aqui, também tem esse perfil que você acabou de relatar, normalmente os pais que têm o mesmo perfil aprendem mais ou acabam apresentando maior dificuldade? Obrigado. Marília, eu não entendi essa pergunta. O mesmo perfil é o seguinte, pais com TDAH? É isso? Apresentando maior dificuldade. Marília, eu vou esperar a sua resposta, porque eu gostei da sua pergunta, só não entendi o final. Ok. Estela Fortin. Conseguirei ajudá-la? Precisamos muito. Estela, qual que é a idade da sua filha? Diga para mim. Mas sim, o programa Meu TDAH, ele é todo pensado nisso, tá? E como você vai poder ajudar o seu filho ou sua filha dentro de casa, com relação ao comportamento, estudos, engajamento e também sala de aula. Ok? E o acompanhamento próximo da gente durante dois meses e meio a três meses. 14. Estela, o curso, eu acho que até falei isso no início da live, o curso, ele é direcionado para crianças de 6 a 12 anos. Por quê? As estratégias, por mais que elas sirvam para idades superiores a 12 anos, ele é muito focado em estratégias que funcionam em crianças, tá? Mas a questão da identificação, a questão de você saber como identificar e saber como atuar a partir disso, tá? Dentre outras coisas que estão disponibilizadas nos módulos, pode ajudar também em pré-adolescentes, ok? Faz o seguinte, me adiciona no WhatsApp que a gente conversa melhor sobre a situação da sua filha, tá? Mas se a situação da sua filha for questão, por exemplo, de estudo, de engajamento nesse sentido, sim, o programa, ele vai servir para você também, tranquilamente, ok? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Eu não sei se está na descrição dessa live, mas eu vou deixar o WhatsApp para vocês poderem tirar dúvida comigo. que eu vou ficar respondendo vocês, tá? Até noite adentro aí, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Mais dúvidas. Olha só, Lorena Moraes. Lorena de Moraes. O que fazer? Sinto triste quando alguém fala nossa, que menino é custoso, mas sei que ele não é, porém, ele está em tratamento e eu sempre estarei do lado dele. Lorena, esse é o problema, tá? A criança com TDAH, ela sofre, e ela sofre por ser quem ela é. Isso é muito ruim, tá? Eu sofri por isso, eu sofro com isso até hoje, né? Então, eu tenho um comportamento que ele é considerado inadequado por ele ser diferente da maioria do comportamento médio, padrão das pessoas, com relação a engajamento, com relação a você, com relação a engajamento, com relação a você, a comportamento, comportamento social, principalmente. Então, a criança, ela é muito chamada a atenção nesse sentido. Muitas crianças não sabem como lidar com isso. Algumas ficam deprimidas, ficam com reclusas, aí você vai saber identificar isso, se for o caso do seu filho, e vai saber resgatá-lo dessa situação. Ou então, por exemplo, a criança fica agressiva, fica malcriada, fica respondona, porque ela não aguenta mais esse tipo de pressão. Você também vai saber identificar isso e vai saber reverter essa situação dentro da sua criança. Ok? E, principalmente, com as orientações que a gente passa de maneira descomplicada dentro do curso, você vai poder saber como também tratar, pelo menos a sua família, não tem como você falar com todas as pessoas que vão cruzar o caminho do seu filho. mas dentro da sua família, você vai saber com que as pessoas entendam como, por que ele age daquela forma e qual a melhor maneira de você reagir a eventuais comportamentos que não estejam alinhados com o que é esperado. Então, você vai retirar um pouco desse estigma familiar que é muito presente. Então, assim, inclusive familiares próximos, por exemplo, sem seus pais, né? Avós, tios que ficam reclamando do seu filho, eventualmente, né? Então, assim, começa no núcleo familiar, nos pais, no pai e na mãe, e depois se expande. O pai e a mãe se entendendo perfeitamente com relação ao transtorno, como pensar e como agir, ele vai conseguir passar para o resto das pessoas que estão convivendo com essa criança, ok? Neide Lima. Pessoal, não estou conseguindo responder todo mundo, tá? Mas aí eu vou respondendo as principais perguntas aqui que eu recebo. Neide Lima fez uma pergunta que é muito interessante. meu filho tem sete anos, infelizmente, o pai não acredita no TDAH, e para tentar conter, bate nele. E nós separamos eles, né? E acho que meu filho está mais calmo. Neide, eu apanhei muito, apanhei muito da minha mãe, sem brincadeira. Inclusive, eu até cito em um dos meus vídeos que teve um momento que eu não tinha feito, não tinha copiado do quadro pela enésima vez, e minha mãe pegou minha mochila, essa mochila que eu coloquei, eu já fiz um vídeo, inclusive, um vídeo chamado Memórias, ela pega essa mochila amarela e arremessa pela janela, janela fechada, tá? De vidro. A gente morava no primeiro andar de apartamento, quebrou o vidro e caiu lá embaixo a mochila. Então, assim, esse tipo de pressão de você tratar com comportamento violento, isso não vai adiantar. Pergunta para minha mãe se eu consegui copiar no dia seguinte depois que ela fez isso. Não, porque isso não tratava as minhas necessidades. É muito importante entender o que era necessário para mim, as minhas necessidades. necessidades não é você dar alguma coisa não, não é você dar um tablet ou você apenas se ater a qualquer tipo de recompensa, porque às vezes, não, vou dar uma recompensa aqui porque pode amenizar. Sim, o caminho, ele é basicamente esse, o caminho, ele também passa por aí, mas entender de forma objetiva, clara, quais são as necessidades dos seus filhos faz com que você tire dele aquelas, porque a criança não sabe como se expor, como demonstrar os seus sentimentos. Então, eu sentia muito frustrado, me sentia muito pressionado pela minha mãe, pela escola, mas eu não sabia expor aquilo. Então, se minha mãe tivesse, lá nesse comecinho, quando tudo começou, tivesse agido de uma maneira diferente, eu teria tido mais calma, tranquilidade, entenderia as minhas dificuldades e, com a ajuda do procedimento que minha mãe ia adotar, ia adotar comigo, com as técnicas e com a ajuda da escola, eu ia conseguir me engajar mais, copiar cada vez mais, aprender cada vez mais, de maneira um pouco mais autônoma por vez, é um processo, ok? E aí, as minhas notas vão melhorando, eu vou ganhando aquele esforço, aquele reforço, aquele estímulo e tudo tende a ficar mais tranquilo e mais calmo, principalmente sem aquela loucura do final do ano de ter que pagar professor particular, ter que correr atrás, ter medo de reprovar, aquela confusão que no final de quase todos os anos do meu colégio, eu passei por isso, né? Então, é isso que eu estou querendo evitar, ok? Gente, já está quase 30 minutos de live, eu não queria fazer muito longa, porque outras pessoas vão assistir depois, ok? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, quem está assistindo aqui, quem já está decidido a participar da próxima turma, se cadastra no link aí da descrição dessa live que está falando sobre lista prioritária, o que é lista prioritária? As vagas vão ser limitadas, até para que eu consiga atender o público que vai fazer parte dessa turma, tem que ter um limite, né? Para você conseguir dar a qualidade. Então, para você poder garantir, você que já está decidida, deixa, coloca o seu e-mail no cadastro, tá bem? Aí tem um link e você vai ser avisado, você vai receber o e-mail para você fazer a compra do programa uma hora antes, ok? Então, uma hora antes de abrir para todo o workshop, você vai receber e já vai poder garantir sua vaga, ok? E isso vai ocorrer hoje, 5 de fevereiro, às 23 horas. Tudo bem, pessoal? As pessoas que colocaram o nome na lista vão receber às 23 horas e às 0 horas para todo mundo que está participando do workshop. Kelly de Luca, não culpe sua mãe, não culpe sua mãe, porque, olha só, a Kelly ouviu eu falando, não culpe sua mãe, porque, na verdade, nem as mães estão preparadas, eu tentei tudo. Sim, eu não culpo minha mãe. Eu estou dizendo justamente porque lá naquela época, em 1990, 91, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha esse material vasto que você encontra por aí. E, por conta disso, por essa falta de acesso ao conhecimento, muitas mães erravam, como erram até hoje. hoje, né? Então, eu não culpo minha mãe de forma alguma, né? Inclusive, hoje o programa Meu TDAH existe, o TDAH Descomplicado existe, porque eu precisei passar por tudo isso, precisei entender o que dava certo comigo ou não, e aí, seguir com esse projeto já há quase 3 anos. Pessoal, bom, tem muitas dúvidas aqui, eu vou respondendo aos poucos. Tem dúvida específica? Acesse o WhatsApp, eu vou editar aqui o título, vou colocar meu WhatsApp aqui para vocês poderem mandar sua dúvida, que eu vou respondendo ainda hoje. E, eu vou encerrar a live, por enquanto, e a gente vai se falando ao longo da semana, ok? Pessoal, do workshop, para quem não assistiu o vídeo 1, 2 ou 3, ou 3, se foi o último vídeo, eles vão ficar disponíveis hoje até a meia-noite, os 3 vídeos do workshop, ok? E a partir da meia-noite, somente o vídeo 4, porque o vídeo 4, ele vai dizer detalhadamente como funciona o programa Meu TDAH, para quem que ele é direcionado, tudo que você vai ter acesso ali, e o que cada coisa vai proporcionar para vocês, ok? Então tá bom, pessoal, eu agradeço muito a companhia de vocês, demais, adorei tirar essas poucas dúvidas aqui que foram aparecendo, que eu consegui tirar, dentro do tempo que eu esperava, mas eu sigo tirando dúvidas com vocês dentro do WhatsApp e nos comentários também na medida do possível, ok? Então tá, quem gostou aí, dá um amei, dá um joinha, muito obrigado, gente, sério mesmo, tá? E a gente vai continuar também com os vídeos da TDAH Descomplicado, que já vem ajudando muitas pessoas, vai continuar também o projeto, tudo da mesma forma, ok? Então a gente vai se falando. Um grande beijo e até mais!